O primeiro ponto, portanto, a décima tem 44 pontos, que é os quatro pontos do mote, que é obrigado a responder em cada décima, fecharam a décima com o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto do mote. Mas tem que rimar esse ponto, o primeiro com o quarto e o quinto, o segundo e o terceiro rimam entre eles, uma ordem arbitrária, o interesse é rimar, e fazer depois o conjunto. E depois é a tal história de virar a mão, que é o sexto ponto, com o sétimo e o décimo, que é, neste caso, o primeiro verso do mote. Depois na segunda décima é com o segundo verso do mote. Na terceira a mesma coisa. E tem que seguir sempre esta regra. O primeiro com o quarto e o quinto, e o sexto com o sétimo e o décimo. O oitavo e o nono são livres, pronto. É consoante o palavreado que a gente aplicar e para pôr no sentido da décima é assim. Aprendi com os analfabetos, que era assim que eles explicavam. Mesmo por estas palavras. E depois tem o chamado mote morto, mote morto que é rimar os quatro pontos do mote sempre igual. E depois falem, vou escrever a poesia, vou escrever a poesia, vou escrever a poesia, vou escrever a poesia, vou escrever a poesia. É o mote morto. E pronto. E pode-se fazer. E faço outra coisa ainda que pouco poeta faz. Que é um remato final, fora da introdução, dos 44 pontos, é um remato que não se deve tocar nas rimas do mote. Por exemplo, a gente faz as quatro décimas e depois falta ali qualquer coisa para fechar aquilo à nossa maneira e faz-se este remato assim, sem pisar as rimas do mote. Mas dentro do mesmo conteúdo do que a gente escreveu. Tchau, 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 tchau.